Eu acredito que eu penso só em mim, que eu treino bastante, me dedico bastante, e eu amo o que eu faço. Ela diz que ela tem uma ética boa trabalho, ela quer representar a MMA para as mulheres, e ela quer ser o melhor campeão que ela pode ser. O que disse Gianfini, que não pensava que ia ser tão bom, mas como pensa que era forte, e forte para ver a luta? Eu quero lutar com as melhores, vou estar preparada sempre. Ela diz que a Gianfini é difícil, ela se encaixou enquanto eles estavam interrompendo, mas ela treinou muito, e ela estava preparada para esse tipo de luta. Parece que não há uma mulher que pode derrotá-lo. Creu, você acredita que não há mulher que pode te derrotar? Eu acredito que eu treino bastante, e todas as minhas lutas eu entrego na mão de Deus, e a vitória sempre está vindo. Ela diz que ela treina muito, e basicamente ela quer lutar com qualquer mulher, ela não acredita que ela pode derrotar todo mundo, mas ela está preparada para subir para a plateia para qualquer desafio que podem chegar. Então, você não deve lutar com os homens, você não deve lutar com os homens? Não, ela não quer lutar com os homens. Não, ela não quer lutar com os homens. Ela machucou algo, seu rosto? Ela se machucou? Qualquer a sua face? Eu entro para a luta para se machucar. Eu acho que não tem como sair sem um arranhão. É uma luta, ela espera que se machucou, então ela estava preparada para isso. E como pensa sobre o deduzão do ponto? O que você acha sobre a deduzão do ponto? O que você disse quando ela cortou o ponto? O ponto? O deduzão do ponto? Ela estava se encolhendo, eu não sabia onde bater, ela ficava agachada, não queria se movimentar. Ela se encaixou no momento, ela estava se encolhendo, ela estava se encolhendo, ela não sentiu como ela fez algo errado. Mas basicamente, o refs pensaram que ela se encolhou por trás da cabeça e, you know, refs são os que têm que fazer o seu trabalho. Parabéns! Obrigado!